Galo, Galo! Galo, Galo! Cada torcedor tem uma forma particular de demonstrar seu amor ao Atlético. Alguns, por exemplo, gostam de tatuar símbolos do clube. Hoje, a TV Galo veio ao bairro Tijuca para contar a história do Gilmar, que encontrou uma forma diferente de exaltar essa paixão. Ser atleticando é um estado permanente de paixão. A forma que eu tenho de demonstrar essa paixão é exibindo mesmo o que eu sinto pelo Galo. Incidei meus filhos todos esse amor pelo Atlético, essa paixão, todos eles são atleticanos. A minha mulher, eu transformei a vida dela, fiz a vida dela muito mais alegre, muito mais feliz. Hoje é atleticana fanática, graças a Deus. Na minha família, meus irmãos são todos atleticanos. Eu faço o possível para ensinar o caminho do bem e o caminho da paixão. Tudo que eu posso ter do Galo, eu tenho. Passo na loja do Galo, eu fico louco, dá vontade de comprar a loja inteirinha para mim. Eu tenho essa caminhonete que eu amo demais, é a minha preciosa, meu galo doido. Eu costumo brincar que essa caminhonete não tem preço, que o que tem preço é a história. A caminhonete eu vendo baratinho, falo assim, ó, eu vendo por 10 mil, mas você tem que comprar a história. Ah, quanto que é a história? A história eu faço para você por uns 100 mil, bem contadinha, mas é brincadeira. Isso não é carro para vender não, não tem como, né? É uma paixão para sempre e a intenção mesmo, para depois da minha morte, é que ela vire um artigo do Museu do Atlético, se Deus quiser. Passando aqui, assistindo aquele filme do Fusca, filme do Fusca Palácio, aquele Fusca tinha o número 53 na porta. Então, eu vi uma vez um Fusca com o número 13 e achei legal. Então, eu falei comigo mesmo que um dia eu teria um carro em homenagem ao galo. E fiquei com esse sonho, de que anos se passaram. E nos anos 90 eu conheci uma pessoa que era dona dessa caminhonete. E essa pessoa me deu muita força. Eu estava passando uma fase muito difícil na vida. Ele me ajudou muito e teve uma fase de ano que eu perdi um filho e ficamos desesperados. A gente mudou lá para Santa Luzia e ele fez seis carregos para mim nessa caminhonete, sem cobrar. Isso teve com que eu me apaixonasse por ela. Quando foi em 2012, eu estava com sete mil reais. E resolvi fazer uma proposta para ele, porque eu pensei, está na hora de fazer aquela caminhonete voltar a rodar e fazê-la uma caminhonete atleticana. História de Paixão O amor por ti é sagrado, galo. É religião.